E ae, o brabo tá de volta, o brabo tá de volta É o paredão terrorista, ritmo na favela, viu? Agora vocês aguentam, aguentam a pancada no pé do ouvido, viu? DJ DM no beat, acertou o derrabe Hoje vai ter nitroponte, o terrorista vai tá como? Vai ter 12 do Zing, o terrorista vai tá como? Vai tá como? De piranha em cima, cabuceta empenaram De piranha em cima, cabuceta empenaram De piranha em cima, cabuceta empenaram Joga xereca no pau, joga xereca pra cima Joga xereca no pau, tô paredão terrorista Olha, analisa, na piroca, senta e senta e senta e senta e senta Olha, analisa, piroca, senta e pica Em cima do paredão, ela tá junto com a amiga Em cima do paredão, ela tá junto com a amiga Então vamo lançar uma melodia, vamo lançar uma Vai na pica, na pica, vai na pica, na pica Que é pia na xereca, em cima do terrorista Vai na pica, na pica, vai na pica, na pica Que é pia na xereca, em cima do terrorista Na frente do paredão, ela sobe a catecatão Na frente do paredão, ela sobe a catecatão Bate o bundão, bate o bundão, bate o bundão, o bundão no chão Bate o bundão, bate o bundão, bate o bundão, o bundão no chão O brabo tá de volta, o brabo tá de volta É um paredão terrorista, me tima na favela, viu? Agora vocês aguentam, aguenta a pancada no pé do ouvido, viu? DJ DN no beat, acertou, me derrabe Hoje vai ter nitroponte, o terrorista vai tá como? Vai ter doze do cing, o terrorista vai tá como? Vai tá como? Vai tá como? De perra em cima, a cabuceta empenaram De perra em cima, a cabuceta empenaram De perra em cima, a cabuceta empenaram Joga xereca no pau, joga xereca pra cima Joga xereca no pau, tô paredão terrorista Olha, analisa, na piroca, sente, tchante, 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 tchante Na pica, vai na pica, na pica Tempena xereca em cima do terrorista Na frente do paredão, ela sobe a catucatão Na frente do paredão, ela sobe a catucatão Vai ter bundão, vai ter bundão Vai ter bundão, uh bundão, no chão Vai ter bundão, vai ter bundão, bun down, no chão